A CIDADE NO BRASIL Nenhum detalhe sobre celebridades, convidadas ou conteúdo pode ser conferido neste ano. Só queria mostrar para o pessoal e... Só por cima da minha papelada jurídica. Você está linda, você sabia? Eu não estava no altar, mas eu a sei! O que eu posso dizer? Que os Muppets vão se reunir para fazer coisas divertidas, produtos na classe? É isso que quer que eu diga para eles? Como assim perfeito? E eu trarei honra para todos. Seu espírito é evitante. Bem-vindo ao mar. Vocês entraram aqui como estranhos. Mas depois de hoje, será uma família. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto